Agora vem comigo para o sul do estado, em Apiacá, a polícia apreendeu drogas no bairro Zé do Otto. A Roberta Michalski é quem tem as informações para a gente. Boa noite para você, Roberta. Boa noite para você e para todos que assistem o Lique Espírito Santo. Pois é, Dani, a polícia chegou até o local após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região e um homem foi preso em flagrante. Foram apreendidos vários pinos de cocaína vazios, dois tabletes de cocaína pesando 416 gramas, um tablete e duas porções de maconha, balança de precisão e um celular. O suspeito fugiu ao se deparar com a polícia, mas depois foi localizado na rua Moisés Filho. Nada de ilícito foi encontrado com ele no momento da abordagem. Porém, o suspeito confirmou que as drogas eram dele e todo o material juntamente com o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro. Durante uma ação no bairro Nossa Senhora Aparecida, a polícia apreendeu drogas e dinheiro após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região. Um rapaz de 21 anos foi detido. A polícia apreendeu R$ 5.200 em dinheiro, buchas de maconha, pedras de crack, pinos de cocaína, sendo 177 pequenos e 119 unidades grandes, mais de 33 unidades e um pedaço grande de rachixe, relógio, rádios, comunicadores, balança de precisão, entre outros materiais que estavam na casa do suspeito. Que foi flagrado vendendo as drogas, o suspeito e o material foram encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro. Além do material apreendido, a polícia recebeu mais informações de que o suspeito também era responsável pela venda da droga conhecida como PAC, no bairro Santo Antônio. E lá, em uma casa, a polícia apreendeu 90 gramas e 36 unidades da droga e R$ 4.900 em dinheiro. Em Alegre, um enfermeiro foi encontrado morto dentro do carro. Samuel de Fraga tem mais informações para a gente. Oi, Roberta. Olha, o corpo da vítima, identificada como Rodrigo Souza de Campos, foi encontrado dentro do veículo que estava estacionado nas dependências ali ao lado do pronto-socorro municipal. Foi por volta das 4 horas da manhã, quando os colegas de trabalho deram falta de Rodrigo e, ao procurá-lo, encontraram o carro dele estacionado. E, ao abrir o veículo, perceberam que ele já não apresentava sinais vitais. Imediatamente, tentaram reanimar a vítima, mas os esforços foram em vão. No interior do carro foram encontrados alguns medicamentos de acesso restrito ao pronto-socorro que foram apreendidos e encaminhados à perícia. Bem, Roberta, a morte de Rodrigo deixou os funcionários da unidade de saúde abalados, pois ele era muito querido pelos colegas. E, segundo informou um dos servidores que atuam no local, está todo mundo na cidade apreensivo e querendo saber quais foram as causas da morte de Rodrigo. A Polícia Civil esteve no local para realizar os procedimentos iniciais de investigação e o corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro. Qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada através do 181. Não é preciso se identificar. Roberta? Obrigada, Samuel. Olha aí, Marataízes, um susto para os passageiros de um ônibus que pegou fogo em uma avenida na chegada da Barra de Itapemirim. Em um vídeo feito por uma pessoa que passava pelo local, é possível ver o ônibus parado com focos de incêndio na parte debaixo do coletivo e o motorista com o extintor tentando apagar as chamas. Assustados, os passageiros desceram do veículo rapidamente. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Não há registro de feridos. E também, Marataízes, dois homens e uma mulher ficaram feridos em um acidente entre dois veículos na localidade de Nova Canal. De acordo com uma das vítimas de 61 anos que conduzia um dos carros, o acidente aconteceu depois que um outro veículo tentou fazer uma ultrapassagem a um ônibus. Os dois carros bateram de frente. O condutor de 61 anos sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU para o pronto atendimento de Marataízes. Os outros feridos foram encaminhados para Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde não foi informado. Após denúncia anônima, a Polícia Militar Ambiental autuou duas pessoas suspeitas de crimes por queimadas em vegetação no interior de Alegre. A autuação aconteceu na localidade de Segredo, interior do município de Alegre. 48 mil metros quadrados. Essa é a extensão atingida pela prática de queimadas realizadas pelos dois indivíduos, que é superior a quatro campos de futebol, que destruiu ainda mais de 6 mil metros quadrados de vegetação nativa da Mata Atlântica, em uma área de reserva legal. Segundo a Polícia Militar Ambiental, foram aplicadas três multas que chegam a 10 mil novecentos e quarenta e três reais, tendo ainda os infratores que responder criminalmente pelo fato. Além de causar danos ao meio ambiente, as queimadas diminuem a qualidade do ar que respiramos, contribuindo também para o aquecimento global, lançando carbono até a atmosfera. Denúncias de crimes dessa natureza podem ser feitos através do 181. Não é preciso se identificar. A Polícia Ambiental adverte que estamos em período proibitivo de uso de fogo em todo o Estado, devido ao clima seco, que pode propagar qualquer tipo de queimada. E durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar na zona rural de Muqui, foram encontradas roupas que pertencem ao taxista de Alegre, Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira. Samuel de Fraga volta com a gente agora, trazendo mais informações. Oi, Roberta. Olha, essas roupas foram encontradas na casa do irmão do primeiro suspeito, que havia contratado os serviços do taxista na última terça-feira. Jamiro foi visto pela última vez ao sair de seu ponto na Praça 6 de Janeiro, em Alegre, para realizar uma corrida. Na ocasião, o taxista saiu com um casal, conforme flagrado por uma câmera de vídeo de monitoramento, sendo um homem de 25 anos, irmão do rapaz de 19 anos e uma mulher de 24 e duas crianças. O veículo dele foi encontrado queimado no dia seguinte em uma estrada de chão entre Cachoeiro e Muqui, o que aumentou as preocupações sobre o paradeiro do taxista. A operação policial aconteceu no distrito de São Gabriel, onde os agentes foram informados de que um jovem poderia estar escondido. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos pelo proprietário de uma borracharia que fica anexa à casa do suspeito, que informou que ele havia saído recentemente. Bem, durante a varredura no imóvel, os policiais avistaram pela janela do banheiro um boné e um short preto, reconhecidos como as roupas que o taxista usava no dia do desaparecimento. A casa estava em grande desordem, levando os policiais a acreditar que os ocupantes deixaram o local às pressas. Além das roupas, também foram encontradas luvas de plástico e documentos pessoais pertencentes aos suspeitos. A perícia foi acionada para examinar o local, enquanto as buscas pelo suspeito continuam com o objetivo de localizar também o corpo da vítima. O irmão do jovem de 19 anos continua preso e também suspeito de envolvimento nesse desaparecimento do taxista, que até agora é uma incógnita para a polícia que investiga o caso. E olha, a polícia pede para que quem tenha alguma informação que possa ajudar nas investigações para dar um desfecho a esse desaparecimento também para a família do taxista, que está muito aflita. Voltamos aos estúdios com você, Roberta. Obrigada novamente, Samuel. Bem, Dani, esses foram os destaques de hoje. Eu volto com você amanhã para o link especial de sábado. Uma boa noite. Obrigada. Obrigada.